Me escolhe amor Por ter saído assim em sua vida Não encontrei uma saída e saí Pra não sofrer Descubre amor Por ter ficado tantos anos contigo Não mereço ficar sempre Nesse mesmo castigo De amar o outro alguém Estando com você Estou quase louco Ainda percebo Que nada volta o tempo que passou E me estraga Quando a gente quer alguém Sem amor Tudo culpa desses versos que eu fiz pra você Tudo culpa desse amor Sem limite Acredite Acredite Não duvide Que eu estou Arrependido por ter ficado contigo Arrependido por ter Proposto ser só seu amigo Eu sou o cara mais incompreensível Eu sou o cara mais idiota que já existiu Trocando o amor Trocando o amor verdadeiro por você Descubre amor Descubre amor A solidão corrói meu coração Descubre amor Descubre amor Descubre amor Descubre amor Descubre amor Descubre amor Descubre amor